Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Grande beijo, a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um salgado feito na frigideira pronto em 6 minutinhos com poucos ingredientes, muito fácil para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, a gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática fácil, rápida, econômica e sabrosa de frigideira pronto em poucos minutinhos um lanchinho de frigideira nessa linha. E deu para tomar com soco, com chá, com café, com o que você preferir. Gente, a gente vai precisar apenas de um ovo, está aqui o ovo, a gente vai colocar uma pitadinha de sal, isso aqui é sal, colocamos o ovo. Aqui a gente vai precisar de uma colher, você pode botar manteiga ou margarina, o que você preferir. E aqui a gente vai começar a misturar. E agora aqui a gente tem meio copo de leite, eu vou colocando o leite, aqui a gente tem uma xícara ou um copo de 200ml, 240ml de farinha de trigo. E aqui a gente vai misturando. Colocar todo o leite. E a gente vai misturando e está faltando colocar só mais um ingrediente, que é o fermento. A gente vai misturando assim, ó. Você vai pegar uma frigideira. Pega um fuê, se não tiver fuê, uma colher de pau também dá super certo. Misturar assim. Então, pessoal, olha como está ficando. Aí, pessoal, esse lanchinho, a Sarinha falou que era o quê? Um salgado de frigideira. Esse salgado, você pode colocar, ele vai ter recheio, né, Sarinha? É um salgado recheado de frigideira, pronto em pouquíssimo minuto. Aí o recheio, pessoal, você pode colocar queijo, presunto. Eu ia colocar presunto, mas como hoje só tem um queijo, então vai ser só queijo, calabresa, frango, carne moída. Eu tenho até um pouco de carne moída, mas fica legal, não, né, Sarinha? Carne moída com queijo. Olha, pessoal, a consistência da macé, se a de vocês ficar um pouco dura, se bem... Sem essa tonalidade, né, você coloca um pouquinho de água, ó. Lá tem que ficar essa consistência, nem muito grossa, nem muito fina. Então, agora, por último, a gente vai colocar o fermento, aproximadamente uma colherzinha, daquelas pequenininhas, daquelas menorzinhas. Pronto. Misturar mais um pouquinho. Aí a gente vai pegar uma frigideira e untar... Deixa eu pegar aqui a frigideira. Então, pessoal, a gente pegou uma frigideira, eu untei ela. Aqui tá a massa, ó. Aí você vai colocar uma parte da massa aqui, ó. Fazer, tipo, um fundo dela, né? E agora aqui a gente vai colocar o recheio. Você pode colocar também a orégano. Deixar esse pedacinho de queijo pra colocar em cima. E aqui a gente vai jogar o resto da massa por cima. Esse processo, gente, que a gente tá fazendo aqui, você vai fazer sem levar pro fogo. Você vai colocar no fogo só depois que já tiver feito todo esse procedimento aqui, ó. Agora a gente vai levar lá pra lá, pra boca do fogão e já já a gente volta. Então, pessoal, eu tampei, ó. Gente, fica pronto muito rápido. Muito rápido mesmo, olha. Aí quando você vê que ela tá assim, bem soltinha, aí você vira de um lado pro outro, ó. A minha, ó, tá desse lado. E agora esse, ó. Já está no ponto. Agora a gente vai só abrir pra vocês verem como ficou. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente. Fica pronto muito rápido, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai abrir pra vocês verem como ficou. Gente, tá super fofinho. E sem contar que dá pra mais de quatro pessoas comer tranquilamente, pessoal. Olha o queijo, ó. Olha. Hum, então, pessoal, tá super quente, gente. Olha como ficou super fofinho. Isso aqui tudo é queijo, tá, pessoal? Bem recheada. Bem recheada, ó. E aí, gente, vocês gostou? Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado, né, Sarinha? Sim. A gente vai finalizar por aqui, gente. Estão servidos, ó. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, o Silvinha coloca a paz, o amor, a união em todos. Coração grande. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.